Música Este episódio de Conversas à Beira da Estrada tem como convidada a cantora Rita Guerra bem conhecida dentro e fora do mundo das motos tem sido embaixadora de diversas marcas e movimentos dando o seu apoio à divulgação das duas rodas precisamente por ser uma fã e praticante incondicional do motociclismo Encontrámos-nos com a Rita Guerra na Ram Moto empresa de quem a cantora é embaixadora e que é concessionária da marca italiana Benelli que nos cedeu dois dos seus mais recentes modelos com que vamos gravar esta conversa Para a Rita, escolhemos a Benelli Imperiale uma moto carismática de estilo retro que o andar de moto já tinha tido a oportunidade de testar e que se destaca por um grande estilo e facilidade de condução Apesar dos modestos valores que constam da sua ficha técnica e do preço extremamente em conta a Imperiale consegue proporcionar um elevado prazer de condução e uma grande facilidade de manobra Já o nosso jornalista Rogério Carmo fez-se acompanhar da mais recente Roadster da marca italiana uma novidade de 2020 que o andar de moto também já teve oportunidade de testar e que impressionou pela generosidade do seu motor e pelos seus inquestionáveis design italiano e nível de acabamentos A Benelli 752S é uma bicilíndrica de média cilindrada extremamente divertida que debita uns simpáticos 76 cavalos de potência mais do que suficientes para garantirem elevados níveis de diversão a bordo sobretudo por poderem contar com uma ciclística de muito bom nível Olá Rita, bem-vindo ao Conversos à Vira da Estrada Olá Richard, muito obrigada Olha, esta é a pergunta do costume, é inicial Diz-me Como é que começaste a andar de moto? O que é que te trouxe ao mundo das motas? Eu comecei a andar de moto já nem sei há quantos anos mas há uns quase 20, à vontade Comigo a conduzir foi numa 50 Mas eu já em pequenina andava à pendura nas motas dos meus irmãos Portanto, as motas estiveram presentes na família desde muito cedo desde muito pequenina Agora, a minha primeira moto foi uma 50 Depois passei para as 125 e depois então tive a influência do meu filho E me disse, oh mãe, ah tá, vou tirar a carta e vamos subir de cilindrada E assim foi E já estou, já tenho carta de moto há o quê? Uns 7 anos Ok Por aí, por aí, foi recente Tu tens sido embaixadora de diversas entidades ligadas ao mundo das motas Achas que é porque queres partilhar o prazer? É porque achas que é uma coisa boa para as pessoas? O que é que te leva a ser embaixadora? Olha, o que me leva a ser embaixadora das motas e também de outras situações Mas neste caso especificamente do das motas é essencialmente para dar a conhecer que andar de moto não é uma coisa tão masculina assim Ou seja, é perfeitamente normal e possível uma mulher, mãe de família com uma profissão que a obriga a circular bastante no trânsito Ter a opção da moto como meio de transporte que se complementa com o facto de ser um momento de prazer único Porque andar de moto não é a mesma coisa que andar de carro Sendo que também é muito mais rápido chegar ao destino É mais, acaba por ser mais barato também, é mais económico E permite-nos circular de uma forma muito mais fluente ou fluida Mas essencialmente e principalmente motas não são só para os homens Ok, tu andas de moto todos os dias Eu não ando todos os dias, todos os dias, mas ando de moto sempre que não tenho que dar bolé a alguém ou levar alguém comigo Ou que não tenho que transportar carga ou que não está a chover torrencialmente Ok, era o que eu te ia perguntar, quais são as exceções que tu fazes para não ir de moto? Para não ir de moto, pode ser apetecer-me ouvir música no carro, por exemplo Às vezes tenho um trabalho novo ou apetece-me, por simplesmente, apetece-me, olha, vou ali ao supermercado Vou só comprar um litro de leite ou vou comprar só uma cebola, whatever Até posso levar a moto, mas apetece-me, até lá apetece-me dar a ouvir uma música E então vou por uma questão que eu for Ou porque acabei de esticar o cabelo e não apetece-me a esticar o cabelo E então vou de carro Mas me ajudou sempre a prioridade a moto, sim Até porque tu és casada com um motário Tens um filho motário Sim Curiosamente Pois, o meu filho teve carta de moto antes de mim E o André tirou a carta depois de, já estava a pensar a tirar, na altura que nos conhecemos E depois, pouco tempo depois, decidiu, não é, mesmo agora que a minha mulher anda de moto Eu tenho de ter a carta para andar de moto De maneira que quase que fui eu que o fiz decidir-se por finalmente tirar mesmo a carta de moto Portanto, nós os três temos carta E quando vão passear de moto juntos, levam duas motas, vêm uma à pendura, quem vai à pendura? Cada um, não, a preferência é que cada um leva à sua Eu gosto muito de andar a pendura e sou uma boa pendura, confesso É verdade Gosto de andar a pendura e, por aquilo que me dizem, sou uma boa pendura Mas prefiro, muitas vezes, comandar a máquina Tu também tens uma filha, não és nova? Tenho Como é que vais reagir no dia que ela disser que quer começar a andar de moto? Olha, vou-lhe dar os conselhos que eu acho que se deve dar a um filho ou a alguém de quem se gosta muito Que vai começar a andar de moto, que são os alertas todos, não é? Tenho de passar a ter mais olhos na cabeça Tenho de aprender a ter uma condição prudente e muito defensiva Estar sempre à espera que as pessoas possam eventualmente me meter ao erro Isso já me salvou algumas vezes E nunca, aquilo que eu já fiz quando tinha uma moto diferente, mais nervosa, que tu sabes qual é Uma moto mais antiga, que era, eu tenho a adrenalina da velocidade Portanto, quando tenho um carro ou uma moto que anda muito, a minha tendência é acelerar Já lá vai o tempo em que eu cometi esse erro Portanto, há que ter bom senso, gozar do delay de transporte, gozar da máquina com mais ou menos cilindrada Mas sempre à defesa, sempre à defesa Porque tu já tiveste um acidente grande Eu já tive um acidente feio, felizmente as consequências foram mínimas Mas houve um carro que encostou, a condutora apanhou um sol de frente e deixou de ver E encostou à minha traseira Não me perguntes como, a minha moto deu um coice Eu não sei se a janta da roda dela conseguiu enganchar no descanso central Não sei o que é que se passou ali Se é que eu levei um coice na moto, voei E o que me salvou foi estar devidamente equipada Tinha um capacete integral AGV na altura, bom Que ficou, a parte da frente quase desapareceu Portanto, eu caí, lembro-me de ir a cair e pensar Rita, já foste Lembro-me do impacto do capacete no chão e desmaiei Foi que me valeu Portanto, quando me explicou depois o enfermeiro Se eu não tivesse desmaiado Eu tinha-me contraído, o corpo tinha contraído automaticamente E tinha ficado cheia de dores Portanto, o corpo foi E... Perdi só alguma pele numa nádega Que roçou no alcatrão Mas... De resto, não me aconteceu mais nada Na altura, tinha unhas compridas e nunca tinha um anjo Portanto, foi assim mesmo, e o negócio Mas ainda foram os metros valentes E começaste logo a andar de moto a seguir Não Nem pensaste duas vezes Não, pensei duas vezes Até porque o meu filho Diogo Ficou de tal modo assustado Com o acidente que eu tive Que a moto que eu lhe tinha oferecido Ele vendeu a moto dele e disse Mãe, não andes mais de moto e eu vou vender a minha Porque estou contigo Não vais andar mais de moto Não andamos mais de moto Mas passado o quê? Uns dois ou três aninhos O bichinho voltou Pronto E agora andamos os dois Os três Eu, ele e o meu marido E como mulher, como é que tu lidas com o equipamento? Também és vaidosa Também tens trinta par de botas de mota Não, olha, eu tenho estes Estes são umas boas motas Confesso que são o tamanho acima Porque não há o tamanho para o meu pé Mas eram estas que eu queria Porque estas botas são da... Não sei se diz Ixen ou Ixen Têm este sistema de fecho fantástico Que não tem atacador São muito práticas de apertar e desapartar E não há aquele perigo de haver atacadores soltos E gosto muito delas São muito confortáveis e muito leves Tenho um par de botas de verão também Que são quase como umas pantufinhas também Portanto, tenho dois pares de botas de mota Agora, às vezes calço ténis Ou calço outra bota minha sem salto de preferência Porque na mota com que eu costumo andar A mota que está na minha garagem É uma Kawasaki Vulcan E a posição de condução Não é muito confortável ter saltos altos Esta, por exemplo, esta Vanelli Já tem uma posição de condução que permitiria Na boa vir com uns saltos doces Estiletes Era capaz de ficar um bocadinho sujo Mas normalmente Sou vaidosa com equipamento, sim Gosto de usar um blusão bonito Opto quase sempre pelo preto Mas gosto de usar um blusão confortável E que não me faça parecer um saco de batata E o capacete? Acho que minha mãe vai adaptar nos capacetes E o capacete tem que ser fashion Ou dás prioridade à segurança? Assim, os capacetes que eu tenho São todos homologados Portanto, são todos seguros Isto tem que ser Eu confesso que com este capacete Estou a desproteger a zona do maxilar Este capacete Shark É um capacete que não tem queixada Mas é uma boa opção de verão E também não me deixa andar a grande velocidade Porque isto começa a ser desconfortável A alta velocidade Mas é um ótimo capacete de verão Mas normalmente eu opto pelo capacete integral Por uma questão de segurança Lá está Mas sempre um bolegado Isto tem que ser A segurança é a primeira E a moto? O que é que decidires mais numa moto? O que é que leva a escolher uma moto? É O que me leva a escolher uma moto Não esquecendo Aquele impacto A primeiro impacto Há motas que os pais Eu não simpatizo Por mais que me digam Mas esta moto é muito boa Está bem? É como olhar para uns sapatos É um bocado Mas eu acho que os homens também são assim São piores São piores Vês o meu filho e diz É bem aquela moto E a mãe Mas aquela moto Eu não gosto tanto Gosto mais assim ou mais assim Pronto Depois obviamente O bom é casar as duas coisas É ter uma moto Que seja Que condiga com o teu gosto pessoal E que no meu caso Que seja quase como uma extensão da minha pessoa Mas obviamente Tem que ser uma moto segura Que ofereça segurança A curvar A travar A responder quando for preciso Portanto tem alguma pujança É uma capacidade de resposta De grande garantia E também Confesso que gosto especialmente De motas com centro de gravidade baixa Eu não sou uma mulher baixinha Tenho 1,70m Mas gosto de quando paro Poder fletir um bocadinho as pernas Para qualquer coisa Ou o que for Já deixei cair uma moto Parada Porque tinha o depósito cheio Era aquela moto mais antiga Que eu te falei Que eu tive de 83 Tinha o depósito aqui em cima Estava cheio Estava vento E eu não tinha os pés muito bem assentos no chão E com o peso Desequilibrei-me E não consegui agarrar De maneira única Tombei para cima do que a pôde O carro estava lá Vai lá Pronto Menos mal E o senhor também foi muito simpático E veio ajudar E disse Ah isto é uma bolsinha de andar Mas pronto Menos mal Portanto Tem que ser Não muito alta Tem que curvar muito bem E também dar-me uma posição de conforto Que não me obriga a ter que parar daqui a meia hora Porque já me dói as costas Ou bem-me as pernas Ou bem-me o rabo Portanto o conforto tem que estar presente também Sem dúvida E também és como os homens que gostam de meter o escape E os punhos E aquelas coisas Aquele folclore todo à volta da mota Não Não Sinceramente não Eu gosto da mota como ela vem na origem Não tem esse fetiche assim Tem que fazer mais ruído Tem que ter mais não sei quantos cavalos Não Eu disse que a mota oferece aquelas condições O que eu te disse Está bem Não sou Não condeno Mas não vou gastar dinheiro nisso sinceramente Há uma pergunta que toda a gente me fez Como é que tu Tu já chegaste a ir para concertos de moto Sim, exatamente Pronto Como é que tu lidas depois com os cabelos Com as unhas Com a maquiagem Como é que isso se processa Porque várias pessoas me perguntavam Quando eu disse que vim a fazer entrevista Que giro Então perguntei-lhe lá Como é que ela faz Então vamos por secções Unhas Neste momento tenho as unhas cortadas Tenho as unhas curtas Porque tenho andado a tocar piano E também quando estou em casa Gosto, sou muito de trabalhos manuais Dá-me mais jeito de fazer as coisas com as unhas curtas Mas eu sou muito fai-dosa Gosto muito de ter as unhas grandes Na altura de concertos Não posso ter as unhas grandes Obviamente Senão não consigo tocar piano Porque é que consigo tocar piano Mas não é tão correto Nem tão fácil Mas eu tenho um par de luvas Só para quando tenho as unhas mais capridas Portanto A minha farpela Quando estou com as unhas grandes É um bocadinho diferente Maquiagem Hoje não tenho nada A minha pele está limpinha Mas é tranquilo Por exemplo, no caso deste capacete Que agora quero as unhas mais para mal No caso deste capacete Eu e com o cabelo a mesma coisa Encaixo o capacete E esta parte vem para a frente Portanto o que faz É encosto Não mexe Ok Ai mas de lado suja Se tiver de base suja Não Porque se eu puxar assim um bocadinho Do cabelo para os lados Eu enfio Mesmo que seja um Um capacete integral Ele escorrega pelo cabelo E é o cabelo que encosta à minha pele Portanto não suja o capacete Nem o capacete absorve Nada Portanto São truques fáceis Portanto Quando disserem que as mulheres São complicadas É mentira É mentira Está feito E já ficaste empanada? Tiveste ajuda? Parou logo o simpático cavalheiro? De moto? Não Por acaso não Empanada não Tirando essa queda No meio da avenida Dos Estados Unidos da América Para cima do carro Para um carro E aquele acidente Tive na A5 Nunca tive Stressinho Felizmente Outra pergunta que me fizeram Diz-me És assediada no trânsito Quando vais de moto? Frequentemente não Mas às vezes É assim Assediada no mau sentido da palavra Não Referia-me no bom sentido No bom sentido Sim As pessoas às vezes Reagem quando percebem que é uma mulher Reagem normalmente com um ok Um fixe Principalmente as mulheres Curiosamente Acho que há mulheres que ficam contentes por ver uma mulher a conduzir uma moto Eu acho isso maravilhoso Ok Por acaso houve uma cena Mas essa foi muito engraçada Na altura ainda tinha uma Maxi Scooter E eu fiz a curva E parei num sinal vermelho E estavam os rapazes numas obras E não foram indelicados Mas um deles disse qualquer coisa É lá E olhou para mim e logo a seguires com o meu marido É lá o quê? Foi a única situação assim mais engraçada É vá desculpe desculpe Ah tranquilo Nunca ninguém foi incorreto Nunca E os motociclistas também dizem alguma coisa ou nem por isso? Ah os motociclistas fazem sempre Sempre Um fixe Se vierem no sentido contrário Fazem sempre aquele comprimento Sim Típico não é? Mas quando por exemplo paramos no sinal vermelho A tendência é É automaticamente cumprimentarmos E E E fazer quase uma vénia É que fixe Não interessa se é uma scooter Se é um 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 grande motão Mas há Eu acho que sinto que há uma energia E um convívio Muito salutar Entre as pessoas que não se conhecem Que não se chegam a falar É mesmo só aquela Que fixe Mas eles Eu também sinto que eles Gostam de ver mulheres A andar de moto E eu Quero acreditar mesmo que é Porque é pá Mulheres a andar de moto Porque não Eu acho que é isso Eu acho que é muito mais giro Mas vai para qualquer lado É só homem E qual é que é a melhor memória Que tu tens com uma moto? Assim aquela que tu recordas E que dificilmente vais esquecer Olha O passeio que fiz com o meu marido Aos picos da Europa Sem dúvida Isto uma memória Uma memória assim mais De uma forma mais generalista Não é? A viagem que fiz Na altura ainda tínhamos Duas maxiscuitas Cada um foi na sua E fizemos os picos da Europa E eu tenho que repetir a viagem Porque Acho que vou Querer fazê-la Várias vezes ao longo da vida Se possível Porque foi um passeio lindíssimo Percorremos estradas maravilhosas Em muito bom estado Apanhámos um tempo fantástico E podemos gozar durante uma semana O prazer de andar de novo Como mulher O que é que tu dizes Aquelas mulheres que até gostavam Mas que têm medo Que não se sentem confortáveis Porque Porquê? Eu conheço certas mulheres Que têm medo Porque Estás depois do trânsito sozinha E se me acontece alguma coisa Estás sozinha No meio da estrada É assim Eu não me aventuro Mas acho que Seja mulher ou homem Eu não me aventuro A fazer Trajetos Em sítios estranhos Sozinha Portanto A menos que tenha que ser Um desvio Por alguma razão Não é? Mas eu Nunca me senti Numa situação assim Sabes? Naquilo que é a minha vida Normal Nunca senti razão Para ter medo Agora Há aquele receio Que até andar de carro tenho Que tem a ver com As distrações dos outros E lá está a tal Condição defensiva Que eu também aplico A andar de carro É assim Desde que andemos com um telemóvel Eu acho que é essencial Termos o telemóvel Imediatamente à mão Para pedirmos ajuda A alguém Eu não saio de casa Sem o telemóvel Seja de carro Seja de mota Porque também Grande parte da nossa vida Está ligada ao telemóvel Mas sempre Aquela circunstância Se acontece em qualquer coisa Eu tenho que estar Contactável Para apanhar seja quem for Para me ajudar Tirando isso Eu acho que essencialmente É perderem o medo Porque o medo É meio caminho andado Para que as coisas aconteçam Devemos estar alertas Mas com medo Medo não Medo não É estarmos só alertas É o suficiente Para que corra tudo bom A Bridgestone alerta Para a substituição dos pneus Antes de efetuar a troca dos seus pneus Aconselhe-se junto de uma oficina especializada Relativamente aos modelos mais adequados Para a sua moto Existem especificações de pneus Para determinadas motos E tipos de utilização O não respeito por estas especificações Pode levar ao aparecimento de vibrações Perda de estabilidade da moto E desgaste e regular o precoce dos próprios pneus As normas de segurança mais básicas Indicam que se devem sempre Conservar as medidas originais Com idênticos índices de carga E de velocidade Os pneus devem também ser escolhidos Em função não só da moto Mas também do tipo de utilização Se utilizar a sua moto Com grande regularidade Ou frequentemente carregada E ou com passageiro Deve privilegiar pneus Com uma maior longevidade Se preferir explorar Os limites de uma condução mais desportiva Deve escolher pneus Cujos níveis de aderência E capacidade de aquecimento Sejam mais elevados Mas cuja longevidade Será substancialmente inferior Pneus de competição Não são indicados Para uma utilização na via pública Então vamos dar início à rubrica 10 repetições Eita cara Um aroma Um? Aroma Um aroma Um aroma Coco Isto não é fácil de encontrar Ao beira da estrada Ah! Estás a falar ao beira da estrada Isto tem sempre a ver com isto Eucalipto Eucalipto Quando vinhamos para aqui senti Uma cor Amarelo Uma viagem de sonho em moto Ahhhh Road 66 A sola ou acompanhada? Acompanhada Mas cada um na sua Hotel ou campismo? Hotel Malas ou mochila? Mochila Define numa palavra Como seria a tua vida sem moto Incompleta Próxima compra Vão ser botas Ou capacetes? Capacetes O que é que mais te irrita no trânsito? Ahhhh Como é que eu te levo uma resposta concisa? A irresponsabilidade E qual foi o melhor piropo que já viste na moto? E uma máquina em cima de outra Rita, muito obrigado Muito obrigada Rogério Já falámos Agora o ideal é ir-nos andar de moto Bora